O tema ganhou destaque depois que a atriz Clara Castanho, de 21 anos, revelou no mês de junho em rede social ter aderido ao procedimento após ter sido vítima de estupro. O caso foi divulgado por colunistas sociais. A lei, contudo, garante o sigilo total à mulher grávida que faça a entrega voluntária, incluindo segredos sobre o próprio nascimento da criança. A ideia é proteger a gestante que não possa ou não queira ficar com o bebê, garantindo que ela depois não será responsabilizada. A entrega voluntária não é um crime. A gente procura esclarecer que não é crime, porque muitas delas acreditam que estão cometendo um crime quando pensam na possibilidade de entrega. A gente acolhe as demandas que envolvem também o julgamento da sociedade como um todo em relação às mulheres quando tomam essa decisão. E eu quero fazer um parênteses aqui, que a gente fala muito das mulheres, porque quase que 80% dos casos são as mulheres que vêm sozinhas. Então elas já procuraram, às vezes, o pai da criança e comunicaram, e esse pai manifestou que não tem o desejo de assumir essa criança, ou mesmo foi em alguma situação, como a gente tem casos de violência sexual, que ela não deseja também que essa pessoa tenha conhecimento da gestação, e o sigilo é direito dessa mulher. A legislação prevê que ao solicitar a entrega, a mulher deve ser atendida por uma equipe técnica multidisciplinar, composta por profissionais da assistência social e também psicologia. A gente faz um trabalho de orientação, de acolhida, mas a gente não estimula que ela tome essa decisão. A gente respeita a vontade dela, do início ao fim do processo, e aí é gerado um processo, e o hospital, quando essa gestante vai ao hospital e comunica que deseja entregar o bebê, ele deve fazer também para nós, eles fazem um ofício comunicando que nasceu o bebê naquela data, que a mãe manifestou essa decisão, e a partir disso a gente também faz todos os encaminhamentos para que ela tenha direito a vir ao fórum, ser ouvida, manifestar a decisão dela. A gente sempre faz também uma avaliação nesse sentido, enquanto psicólogos, para avaliar a condição dela, de tomar essa decisão, para que então esse processo de encaminhamento do bebê possa acontecer de forma legal. Ao manifestar em qualquer hospital público, posto de atendimento, conselho tutelar ou outra instituição do Sistema de Proteção à Infância a vontade de fazer a entrega, a gestante deve ser obrigatoriamente encaminhada ao Poder Judiciário. Tem, em média, nos anos, duas, três mães, mulheres, que nos procuram pensando nessa possibilidade. O fato de elas considerarem a possibilidade da entrega não significa que o desfecho seja, de fato, a entrega da criança. Porque aqui a gente vai fazer a acolhida dela, vai fazer as orientações de como essa entrega tem que se dar da forma legal, para que ela não seja também, muitas vezes, até assediada para algum tipo de adoção ilegal, que pode ter prejuízos muito severos para a criança. E a gente dá todas as orientações, faz todo o acompanhamento no tempo que ela pensa nessa possibilidade e se ainda assim, ao final, ela sustentar a decisão, ela vem após o parto para uma audiência para ser ouvida pela juíza, pelo Ministério Público, representada por todos os atores do Sistema de Justiça e se ela sustenta essa decisão, então é a partir daí que a gente vai poder pensar, de fato, no encaminhamento da criança que nasceu para uma família em adoção.